Estou na residência do senhor Arlindo De Simone, ele que tem um trabalho executado em nossa cidade de Monte Alto de muita importância. E ele é conhecido muito como Arlindo Padeiro. Tudo bom, senhor Arlindo? Tudo jóia? Tudo jóia. E o senhor trabalhou muitos anos como padeiro, foi 55 anos de trabalho? Faz nove anos que o senhor parou? Não parece. Não parece, né? E que hora que o senhor começava a fazer essas entregas de pães? Que hora que o senhor começava? No começo, não era quase meia, duas e meia, por aí três horas. E que hora que o senhor conseguia terminar esse trabalho? Eu estava mais ou menos com oito horas. E ainda tinha que cuidar do cavalo, que era tração animal, né? Na tarde, eu começava de novo. Ia cortar capim, o cavalo. Ia buscar na chácara o cavalo. E era todo dia, não tinha? Todo dia. Era de segunda a domingo? É, no começo era sábado e domingo. Foi que parou o domingo. Sim. Aí era de segunda a sábado. Era de segunda a sábado. Sem trégua. Chovendo, fazendo frio, calor. Então, eu perdi a vida. É, né? E quantas coisas, mais ou menos, o senhor entregava? Por dia? Por dia. Quanto o senhor entregava? Uns quinhentos, mil pães, como é que era, mais ou menos? Era uns trezentos, pão, por aí. Não dava mais tudo isso, não. É, percorria a cidade toda, né? É. Aqui tinha bastante, né? Eu tinha, para falar a verdade, eu não lembro mesmo. Não lembra, né? Eu carregava três voltas, eu sei. Era três vezes carregando? Eu carregava três voltas. Quer dizer, enchia aquele carrinho, esvaziava. E que padaria que o senhor buscava? Era no... No começo foi o final do Orlando Morgado. Orlando, onde que ficava? Riolando. Riolando Morgado. Lá no... Eu não sei falar onde tem o Mercadão Grande lá. Em frente era a padaria Bom Jesus, né? É, a Cidinha, que é a filha, né? É, era a padaria Bom Jesus, que tinha ali, não era? Em frente, o Savenhago ali, do lado do licinho, do dentista, eu tinha ali, né? É, descendo, descendo, do lado direito, né? É, comecei lá. Perfeito. Então, três vezes tinha que ir lá, buscar e entregar. Entregava. E o senhor entregava os pães e me diga uma coisa, tinha roubo de pão naquela época? Eu tinha. E as pessoas reclamavam depois, mas vai fazer o que? O senhor deixava a parte do senhor, né? Não ia reclamar, mas depois do fim, eu tinha bastante chave dos portões. Ah, tá. Aí chegava na casa, abria, ponhava a chave, ponhava a roubo e me tornava embora. Naquela época que o senhor entregava, tinha muitos padeiros? Naquele tempo tinha. Tinha bastante. Mas tinha mais de uns cinco ou seis. Cinco ou seis. Não lembra o nome deles? Era de tudo isso, ele era o governo. Não lembra? O senhor Hermino? Era o Hermino, Pinado Bolonês, o anterior, Bolonete. O Nicolete, esse ainda tá vivo ainda, né? Não, não parou todo mundo. Mas ele tá vivo ainda. Ele tá vivo ainda. O senhor Jaime Costa, né? O Jaime Costa, é. O teu sobrinho, o Luizinho. O Luizinho. E ele morreu bastante padeiro, viu? É. O filho da Kennedy. Não tinha um fenerique? Tinha, eu dou desse terreno aí, eu chamava. Eu dou desse terreno aí. É, já foram vários, né? Os pães que o senhor entregava, aqueles pães de bengala? Bengala, bengala e o milho de milho. Mini pão. Mini também, né? Aquele pão doce na época também entregava? Já menos, né? É, mas de manhã vinha menos pão doce. É, né? Fazia, fazia também a distribuição. Se alguém parasse o carrinho, o senhor também vendia ele a bolso. Esse outro que morreu, chamava Vardo Milho. Então era padeiro também. Sim. O senhor tinha que entregar e depois passava mensalmente recebendo também ainda. Para receber, era no fim do mês que eu ia receber. Sim. Ou vinham aqui pagar também, né? Muita gente vinha pagar, o outro deixava-me engordar. Mas 55 anos não é fácil não, né? Eu tenho, eu tenho, eles tiraram a foto minha, eles fizeram uma jantinha para mim. Ah, tá. Tá lembrando. Ah, tá. Olha que legal. É, fizeram uma homenagem para ele. Foi na gestão, era o presidente Marcos César Prescendo, né? Sim. E eles fizeram uma homenagem para ele, ó. Entendido. Aí teve um jantar, foi uma noite bem bonita que fizeram lá para ele. Que bacana, né? Que interessante, né? O Dito Agostini falou dele, sabe? Que conhecia ele já há muito tempo, né? Foi bonito lá. Ele ficou feliz aquele dia lá, na comemoração que fizeram para ele, lá do Roto. O Dito... O Dito Ferreira. O Dito Ferreira é meu pai, gente. É muito amigo, ele gosta do Dito como filho, como irmão, ele... É tudo para ele. O Gerson também, né? O Gerson Mazieiro também. Eu não tenho pessoa ruim, não. Não tem, né? Uma pessoa de bem, dificilmente vai ter alguém de ruim na vida, né? Um susto que o pai passava com o carrinho, perto do cemitério, quando foi... Me diga uma coisa, e os acontecimentos que aconteceu? Como é que é? E os acontecimentos que aconteceu, como é que foi? Não, isso aí foi uma passagem que eles fizeram, uma brincadeira, até se tá aí... Não sei se saiu aí. Eles contaram aqui. Que eu passava lá na porta do cemitério, mas o menino era umas duas e meia, três horas, quase da manhã, que ia lá para trás da reuninha. Aquele tempo não tinha nem... O Bandeirantes, o conjunto do Bandeirantes. Não tinha nem nada, né? É. E tinha o... Como é que chamava o... Confusão. 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 É. Então, ele estava por ali, então, antes que eu corri, ele me assustou na frente do cemitério, ele me fez eu correr, largar o carrinho e correr. Mas isso aconteceu mesmo? Eles inventaram isso. Mas não foi, isso aí aconteceu com o Sr. Jaime Costa. Eu entregava a mão na porta do cemitério, eu estava até confirmado. É, esse fato que foi ventilado, quem passou por isso foi o Sr. Jaime Costa. Foi. E depois o Agostini, no dia lá no Rotary, contou que foi ele que saiu correndo e falou, não, não foi eu não. Não, foi o Sr. Jaime Costa, inclusive. Eu estava lá no Sr. Dair Morelli. Isso. Esse fato até eu já registrei no YouTube, também está no Face, né? O Sr. Jaime estava cortando cabelo e eu estava naquele dia, naquele momento, várias pessoas, o Sr. Dair Morelli, saudoso hoje, né? Atualmente saudoso. E o Confusão estava fora, sentado de lado. E o Sr. Jaime estava cortando cabelo. E várias pessoas ali, né? E nisso, ele tinha vendido o carrinho de pão dele. A linha que ele tinha, que era também de muita entrega, né? Era muita gente que ele entregava, né? Saía cedo também, saía à noite e chegava de madrugada em casa também. Chegava à tarde em casa, tipo, sete, oito horas da manhã, né? E ele saía da padaria União, né? Que ficava ali perto do Joaquim Bacalhau, aquecendo ali, né? E ele pegou os pães e levava em casa, porque tinha a esposa, Dona Neguinha, e os filhos, o Celso e também o Batata, né? É, e que a Neguinha era a sobrinha dele. Olha só. Então, aí ele deixou os pães em casa, que era ali na subida da Jeremias, próximo do antigo Césio. E ele começou a subir. E estava num dia tranquilo, era tipo assim, uma e meia para duas horas da manhã. Ele ia começar a fazer as entregas. E aí, na hora que ele passou perto do cemitério, que o muro era pequeno, aí ele vinha tranquilo, não tinha ninguém, só o cavalo batendo as patas ali, e de repente saiu um vulto do cemitério, né? Ô, padeiro, ô, padeiro, me dá um pão aí. A hora que aconteceu isso, ele desmaiou. Ele desmaiou e o carrinho subiu, o cavalo foi levando e parou em frente à padaria União. Quando parou na padaria União, o cavalo falou, mas o Jaime acabou de pegar os pães agora, já está de volta aqui, o que aconteceu? E ele não vinha para dentro. Aí os padeiros saíram lá para fora e viram que ele estava desmaiado em cima do carrinho. Aí colocaram o álcool, jogaram água, abaixaram a cabeça dele e assim por diante. Aí ele voltou a si, né? Voltou do desmaio, né? E aí ele não conseguia falar. E aí ele começou a escrever o que tinha acontecido. E ele ficou com medo de sair fazendo a entrega dos pães. Aí um dos padeiros tiveram que parar de fazer a produção de pães e saí junto com ele porque ele estava com medo. E aí ele não ia mais sozinho. E aí chegou o ponto que ele vendeu. Bom, a cintinha teve que sair, então eu vou complementar a história aqui que a gente estava comentando, verdadeira, que aconteceu lá na barbearia e no cabeleireiro, que era o seu Morelli, né? Então, nisso ele vendeu o carrinho de pão e disse que ele não estava conseguindo dormir direito de escutar aquilo e lembrar desse fato, né? Aí foi quando o Confusão falou assim Ah, foi você, Jaime. Eu estava com fome. Eu subi aquela hora no muro do cemitério para pedir um pão e você não parou. Poxa vida, eu tinha dinheiro para te pagar, né? Aí o Jaime olhou e falou assim Mas o que você estava fazendo lá? Eu falei Ah, eu tomei os negócios aí e depois eu entrei lá dentro do banheiro entrei lá dentro do cemitério para fazer as necessidades e acabei pegando no sono. E depois deu fome. A hora que eu escutei que estava vindo o carrinho de pão Aí eu fui em cima do muro e você não parou. Aí, quer dizer, pelo menos deu uma tranquilidade a ele, né? Pelo menos sabia que não foi nada de coisas anormais, né? Que tinha sido o Confusão que fez esse detalhe aí, né? Cortando a conversa do senhor Eu desci no cemitério, na porta do cemitério lá que eles inventaram que eu corri e tal Eu vendia o pão parado lá Só que na volta lá, naquele açougue do YouTube de que já tatava que virava perto de você lá Sim Na avenida Eu encontrei uma senhora tudo de branco Olha Com as pá de vezes Não sei se foi uma vez ou duas Mas que seja E às vezes essa mulher de branco que vinha à vida assim Passou perto de mim Não sei se nós falemos boa noite ou não E... E um dia a minha amiga me parece que ela respondeu Eu vou levar flor no cemitério De noite ainda? Era de madrugada Ali mais ou menos era o que eu moro Claro, ali é o dia, uns 4 horas da manhã Não sei o que é o que eu moro E isso aí passou Passei ele também lá No fundo do cemitério Mas o menininho na cemitério tem um armazenho lá Sim, o Virgínio Aquele trecho aqui Um é tudo de branco vestido Olha Subiram com flor na mão E levar ao cemitério Que coisa, hein? Isso aí eu vi Mas hoje ficou saudade De cinquenta e cinco anos entregando pães da cidade O senhor ainda tem essa lembrança, né? Lembrança Hoje o senhor com noventa e quatro anos E ainda lúcido dentro dessa saúde, né? Eu tenho a vista um pouco ruim, né? Ah, mas também com noventa e quatro anos Se não tiver alguma coisinha também Tá alguma coisa errada, né? Não, não tem algumas coisinhas Mas foi coisinha de minuto Sim, sim O que tá me ajudando agora A minha vista eu troquei Uma letra agora Me puseram Preciso comprar outra nova Aquela Não sei se que eu vou até me estragar Mas Fiquei com ela um dia Aguentei Aí minha filha foi lá Agora levou lá Eu enxergava tudo claro Mas no escuro daqui Ali não sentava mais prolecer Mas estava escuro Senhor Lindo, o senhor foi casado com a senhora? A minha mulher era Ela era de Maracai Da Ana Maria Ana Maria Viveu quantos anos com ela? Ah, eu vou te falar Pro senhor, acho que mais Ela morreu Porque com sessenta e tantos anos Aí eu falei Eu acho que quase mais Quase trinta anos Por aí Teve quantos filhos? Só duas mocinhas A Cidinha? A Cidinha? A Cidinha e a carne E a carne, né? É Mas tá joia Senhor Lindo Muito obrigado Por ter tido essa Atenção O senhor Obrigado O senhor Teve De dar uma satisfação Uma lembrança Você sabe que é uma pessoa Que eu estimo muito Sim Não te conheço mesmo Porque O tempo que eu fui lá O senhor me fez Massagem lá Com a minha mulher Que eu levava lá Sim Deitou ela no chão Aplicou a ingestão Tanta coisa Nas agulhas lá Eu lembro disso Eu não fui Formou o colunhão Estava ganhando Serviço Isso Continuo Beleza Não dá pra conhecer Mas tá ótimo Foi a Maria Isso É o tempo passa Tudo de bom Senhor Lindo Espero que o senhor Tenha uma longa vida Ainda pela frente E que essas lembranças Não se apagam Porque foi lembranças Boas De trabalho De desenvolvimento Dentro da cidade de Monte Alto Eu sei que eu também Eu vivo Depois disso De vender pão Por aí Eu saia E ia trabalhar Na lavoura Hortava Vendei pão E ia na lavoura Outra vez Fui um arrozinho Tomava terra Que bom demais Tudo de bom pro senhor Muito obrigado E aí E aí Obrigado.